E duas pessoas praticaram um assalto na praça de pedágio de Jataizinho durante esta madrugada. O assalto foi esta madrugada na praça de pedágio da cidade de Jataizinho. Pelo menos dois homens teriam participado do crime. Já houve alguns outros assaltos, Cid, e esses outros assaltos que houve, graças a Deus, conseguimos identificar e estão presos. A polícia militar foi rapidamente para o local e fez uma operação na região na tentativa de localizar os acusados. Um suspeito foi encaminhado para a delegacia, mas não foi reconhecido pela vítima. Ele foi liberado logo em seguida. O conhecimento não foi feito, apenas um objeto que seria a moto, que seria parecida com a do roubo. Tentamos capturar as imagens do local e estava muito ruim por causa da questão da neblina. Durante as imagens não foi possível ver a placa da motocicleta. E estamos tentando trabalhar essa imagem para poder ter acesso e tentar identificar esse autor do crime. A polícia está esperando denúncias para encontrar os assaltantes. Ontem tive contato com o pessoal do Jataizinho já para tentar investigar outros casos de roubos que deviam ocorrer na cidade e que a gente tentava o quanto antes identificar esses autores. Informação 97, né? O 97, ou então entrar em contato com a delegacia de Ibiporã. Rapaz, a polícia civil investigando o doutor. O doutor vai ter que correr atrás de... De ir atrás desses bandidos que roubaram a praça de pedagem de Jataizinho, hein? Que beleza, né? É, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Vou falar. 100 anos de perdão? Um bom entendedor, só isso já basta, né? Essa praça de pedagem aí, meu irmão, é o maior roubo do mundo. É o maior caro do... É o pedágio mais caro do Brasil. Falando que deve ir lá e alguém ir lá fazer, né? Mas dá para perdoar, né? Ninguém perdoa ninguém.